Oi meus amigos, mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer casquinhas de laranja cristalizada. Eu não sei se vocês conhecem a casquinha de laranja cristalizada, mas ela é muito gostosa e é uma forma de vocês aproveitarem a casca da laranja de vocês. O que que eu faço aqui em casa? Conforme eu for chupando as laranjas, eu congelo as cascas para mim estar aproveitando com o doce. Essas casquinhas de laranja, gente, para quem comercializa doces, bolos, ela tem uma rentabilidade muito boa e não é difícil fazer a casquinha cristalizada. É gostoso comer ela com café, para quem gosta doce com café, tá? Não é difícil de fazer. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço com a laranja, gente. Eu pego a laranja, tá? Pode ser qualquer tipo de laranja, pode ser uma laranja mais pequena, uma laranja mais grande. Você pode estar cortando ela em cruz, né? E aí você vai aproveitar, né? A laranja aqui dentro. Até quebrou a minha, ó. Essa técnica aqui, todo mundo deve saber. Ou você também pode estar cascando ela normal, tá? Eu vou tirar aqui para mostrar para vocês como que eu faço com a casca. Quando eu casco assim, gente, o que eu faço? Eu pego a casca do jeito que está aqui, ó. Eu congelo ela, tá? Porque às vezes na hora eu não consigo fazer, aí eu vou congelando. Até eu ter uma 100 gramas de casca, tá? Como eu não gosto da casquinha de laranja com muito... É... Eu gosto dela mais fraquinha, eu não gosto dela amarguinha. Eu faço o que aqui? Eu tiro essa pele branca que tem aqui dentro, ó. Tá vendo? Eu deixo ela mais fininha. Se vocês gostarem do doce mais cítrico, vocês deixam essa casquinha branca aqui. Eu tiro toda essa casquinha branca, o que dá, né? Para tirar. Porque a laranja já é fininha, ó. Mas sempre a gente consegue tirar um pouco da... Da casquinha branca, ó. Tirei, tá? Um pouquinho da casquinha branca. Ó, aqui tá vendo o tanto que tem? Então, eu venho com a faca e vou tirando ela, ó. Tá vendo, ó? Aí eu venho do outro lado, puxo. É só vocês pegarem a faca com jeito aqui e vocês conseguem puxar a casquinha branca, ó. Esse aqui tá um pouco mais cima desse lado. Aí eu vou tirando essa pelinha branca. Depois que eu tirei essa pelinha branca, eu congelo ela, tá? E aí, vamos supor, eu vou fazer o doce... Agora, à tarde, eu tiro ela uns minutinhos antes da geladeira. Se você não for congelar, do jeito que tá aqui, você já pode cortar ela em tirinha. Eu corto ela toda em tirinha. Vou mostrar pra vocês como eu faço. Corto ela assim, toda em tirinha, ó. Tá? Tá? Se vocês gostarem dela mais fraquinha, vocês podem tá dando uma retocada pra tirar mais a pelinha branca aqui. Tá? Depois que eu tirei toda essa pelinha, o que que eu faço? Eu deixo ela na água, tá? A minha, que eu vou mostrar agora pra vocês, eu deixei ela na água desde ontem e vim trocando a água. Eu acho que eu troquei a água... É... Umas dez vezes. Olha, gente, a minha, ó, eu cortei toda. Aqui tem cem gramas de casca da laranja, toda picadinha. Eu já fiz... Deixei ela de molho. Pode ver, ó, ela ficou de molho. Eu troquei essa água aí umas dez vezes. Até eu sentir o gosto. Vocês, se vocês... Comer esse pedacinho assim, vocês vão ver que não tem mais sumo, né, na laranja. Então, ela vai ficar bem gostosa. Tá? E aí, fica o critério de vocês. A pessoa que gosta dele mais cítrico, pode deixar menos água. Se você gosta dele menos cítrico, você deixa ele mais de molho. Eu gosto menos, então eu vou... O meu vai ficar um docinho cristalizado menos cítrico, menos amargo, né? Menos gostinho de laranja. Esse branquinho aqui eu sempre tiro bastante. Pode ver como é que tá, ó. Eu tiro ele pra não... Tá vendo, ó? Tirei a casquinha e agora eu vou no passo a passo pra vocês. Vamos lá? A cada cem gramas de laranja, gente, da casquinha da laranja, eu coloco uma xícara de açúcar. Tá? Eu uso açúcar cristal. Então, se vocês forem fazer mais, é só aumentar a quantidade do açúcar. Tá? Eu coloquei o açúcar e aí eu já vim na sequência e coloquei as casquinhas de laranja. Olha, gente, né? Liguei o fogo, ó. E eu coloquei a casquinha aqui no açúcar, tá? Então, a cada cem gramas de casquinha, uma xícara de açúcar, tá? Pode ser açúcar refinado também, não tem problema. Pode ser açúcar cristal. Vocês vão observar, gente, que vai sobrar muito açúcar no fundo. O que que eu faço com esse açúcar? Eu guardo esse açúcar num vidrinho tampadinho, que ele fica um açúcar aromatizado. Pra você colocar ele no chá, fica muito gostoso de manhã, ou à tarde, ou à noite. Quando você for tomar um chá, você adoçar com esse açúcar aromatizado. Fica muito bom. Então, você não desperdiça nem o açúcar que sobra pra você cristalizar essas casquinhas. Outra coisa, gente, essa casquinha, ela é muito bom pra comercializar. Vocês fazem um saquinho, né? Compra aquele saquinho pequenininho, coloca aí 10, 15, 20 casquinhas, coloca um lacinho e oferece pros seus clientes. Vocês vão ver o tanto que eles vão gostar. E o custo-benefício dela não é caro. Fica muito em conta pra vocês fazerem, porque a casca da laranja, ela vai pro lixo. Vocês podem estar pegando, pedindo pra guardar em restaurante, em casas de amigo, pessoas que vocês conhecem, pra estar guardando pra vocês. Então, o custo-benefício é bem, bem interessante mesmo, tá? Aproveita essa dica. E se vocês gostou dessa receita, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos. Isso é muito importante para o canal. Tá? Eu vou deixar ele agindo aqui. Eu não vou, não precisa ficar mexendo, tá? Eu vou deixar ele aqui, ó, ele já começou, ó, a esquentar. Vou colocar uma tampa e vou deixar ele cozinhando. Olha que maravilha, gente, que tá ficando a casquinha, tá? Já derreteu, ó. Tá? Ela não demora, ela é rápida, por isso que a gente tem que tampar, né? Pra ela dar uma cozinhada. E daqui a pouquinho ela já começa a cristalizar. Eu vou mexer nela, olha que eu vejo que tá no ponto mesmo de... Ela vai ficando branca, vocês vão ver como que ela fica. Ela vai ficar embranquecendo, ó, e vai secando esse açúcar. Eu vou até arrumar já o lugar pra mim tá colocando ela, tá? Então, eu posso dar o ponto aqui na pedideira, ou eu posso tirar em cima de uma tábua, um pouquinho mais mole, que ela acaba chegando. Olha o tanto que ele já deu uma boa secada, gente. Aí eu já posso começar a mexer, né, ó. Vou mexendo ele, ó. E rapidinho ele vai cristalizar aqui. A minha casquinha de laranja tava verde, ó, mas tem um docinho que eu faço, porque fica amarelinho. Porque a casca da laranja tá bem amarelinha. Olha que maravilha, ó. Tem que ter sua casquinha de laranja com um cafezinho, ou com chá, quem não gosta de café, ele é muito gostoso. Ó, rapidinho vai cristalizar isso aqui. Olha aí, gente, já tá começando a querer cristalizar, porque ele vai secando, ó, tá? Aqui tem duas formas de fazer, tá? Eu deixar ele secar aqui na minha pedideira, ou eu tirar ele, tá? Colocar ele numa tábua de vidro, aquelas tábua de carne, né? Deixar secando ali. Ou também tem aquelas... Aqueles... É... Tipo guardanapo de silicone, né? Que lá também é muito bom. Eu vou deixar o meu secando aqui mesmo. Vou abaixar o fogo, ó. Ó, ele vai cristalizar aqui mesmo, na minha... Vou tirar um pouquinho só pra vocês verem, tá? Vou tirar aqui, vou pegar uma... Vou tirar um pouquinho dela, gente, pra vocês... E vou deixar ele aqui, ó. Tá? Vou deixar ele aqui na minha tábua pra vocês verem a diferença. E esse aqui eu vou secar aqui mesmo, tá? Ó, ele já tá começando a cristalizar. Tá vendo, ó? Ó. Tá no fogo baixo, tá? Pra mim não queimar. E vai sobrar bem pouquinho açúcar. Não sobra muito açúcar, não. Mas aquilo que sobra, vocês tiram tudo. Guarda numa vasilhinha pra vocês estarem tomando com chá ou... Olha aqui que já tá, ó. Soltinho, cristalizadinho a casquinha de... Da laranja. Tá vendo? Secou, ó. Esse é o ponto. Agora a gente vai pra aqui, a gente desliga. Tá? E esse daqui, ó. Eu vou deixar secando ele aqui. Já secou, tá vendo? Esse aqui eu tirei. Ó. Ele fica um pouquinho mais de... Muito bom, gente. Tá vendo, ó. Tá vendo? Esse aqui já tá soltinho na frigideira as casquinhas. Olha que maravilha. E esse aqui, ó. Deixa eu ver se ele já tá frio. Vim poder pegar. Pra vocês verem. Tá vendo? Tanto vocês podem tirar antes, quanto vocês podem deixar... Cristalizar dentro da própria frigideira. Isso também... Muito gostoso. Gente, muito bom o... A casquinha de... De laranja, tá? Uma delícia. Ela fica bem cítrica, pra quem gosta. Então, a dica que eu falei foi o seguinte. Trocar várias vezes a água. Se vocês trocarem várias vezes a água, vocês vão tirar a acidez mais ainda da casquinha. Tá? Essa daqui foi a da frigideira. Essa outra aqui... É a que eu deixei na tábua. Tá? De carne. É... Tirei um pouquinho antes. Uma delícia as casquinhas, gente. Tá? Se vocês gostaram... Façam, me falam. Me marcam. E me falam como que vocês acharam. Tá? Eu vou mostrar pra vocês agora... O açúcar que sobrou no fundo. Olha aí, pra vocês verem. Esse açúcar aqui, foi o que eu falei. É o açúcar que sobra no fundo. Tá? Eu vou tirar agora a camiscaquinha, ó. Toda cristalizada. E essa açúcar aqui, gente, ela é muito gostosa. Ela fica um açúcar... Sabor e... Com sabor, né? Sabor de laranja. Fica muito bom. Então, vocês... Prontinho, gente, ó. Tirei toda a casquinha, tá? Agora eu vou guardar ela num potinho fechadinho. Se eu fosse vender, né? Que eu não vou vender. Eu ia colocar nos saquinhos, né? Não para de comer. E aqui, ó. É o açúcar que sobrou. Você pode ver que não sobra muito, ó. Deixa eu focar ele aqui pra vocês verem. Não sobra muito. Sobra pouco. Aqui, ó. Tá vendo? Como que sobra pouco, ó. E aqui é a panela que eu fiz, ó. Vocês sempre escolhem uma panela do fundo bem grosso. Porque a açúcar não queima, ó. Ela cristaliza sem queimar. Enquanto eu tô falando com vocês, eu tô comendo a casquinha. E é isso. Até o próximo vídeo. Com as próximas dicas que eu vou passar pra vocês. Tchau.